Meus amores, minhas amigas maravilhosas, nós estamos aqui em 1 Samuel, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da essência de Deus, de como Deus age nas nossas vidas. Nós estamos no capítulo 31 de Samuel. E você viu aí que mesmo Davi e Saúl sendo ungidos de Deus, Deus não protege desse jeito não. Entendeu? Deus não fica matando os outros por causa do ungido dele, igual a minha colega falava aqui, cuidado comigo, porque eu sou ungida de Deus. Será que existe ainda ungido de Deus, gente? Fala aí para mim, será que existe ainda ungido de Deus? E que Deus abençoe cada grão de arroz que tiver na sua casa, cada grão de feijão. Que Deus possa ungir o seu lar, a sua cama, a sua roupa de cama, suas roupas que você veste. Que Deus possa ungir em nome de Jesus cada coisa que tiver na sua casa, porque nós não sabemos o que está escondido. E o que está escondido, somente Deus sabe, porque Deus é dono do sol, dono das estrelas, dono do céu, dono de todas as coisas. Ele somente é rei. Não é rei Charles da Inglaterra, não. É rei Jeová, Jeová e Deus exércitos. Não sei como chama, mas eu sei que ele é pai de Jesus e que ele que é dono de todas as coisas. Vamos aí no capítulo 31, versículo 1. Os filisteus. Você sabe que os filisteus adoravam outros deuses. Não o nosso Deus, que nós adoramos, não sei você, mas eu respeito você, que é o pai de Jesus, estavam lutando contra o povo de Israel. Porque o povo filisteu era contra o povo de Deus, contra o povo que adorava a Deus, pai de Jesus. Apesar de não adorar tanto, apesar de ser pecadores igual a mim, igual a você. Os homens de Israel fugiram dos filisteus. O povo de Deus fugiu do povo filisteu. E muitos foram mortos no monte Gilboa, com a permissão de Deus, né? Porque o povo dele não morre sem a permissão dele. Versículo 2. Os filisteus perseguiram de perto Saúl, que era o rei de Israel e ungido de Deus, e os filhos de Saúl. E os filisteus mataram Jonatã. Jonatã, que o Davi amava, como se fosse o irmão amado dele. Os filisteus mataram Jonatã. Mataram Abinadab e mataram Malquizua, filho de Saúl. Mataram todos os filhos de Saúl, rei de Israel. Se Deus não quisesse, Deus não deixava matar. Versículo 3. A luta ficou intensa contra Saúl, rei de Israel. Os arqueiros. O que é arqueiro? Aquele que pega uma lança assim, gente. Tem um negócio assim, redondo. Aí você coloca na ponta dela um pedaço de pau com uma ponta bem fininha. Aí você vai, tchic, tchic. Entendeu? Você vai e senta naquela pessoa ali. Você mata a pessoa. Que arqueiro, né, sabe? Abinadab e Malquizua, filhos de Saúl, também morreram. Versículo 3. A luta ficou intensa contra Saúl, rei de Israel. Os arqueiros o encontraram. E Saúl foi ferido gravemente pelos arqueiros. Nossa. Versículo 4. Saúl, rei de Israel, disse então ao seu escudeiro. O que é escudeiro? É um empregado, uma pessoa que fica sempre do lado dele. Puxe a espada e mate-me para que esses incircuncisos, que os filisteus... O que é incircuncisos, Luciana? Tem uma pele no pênis do homem que você tem que tirar. É incircuncisos. E os filisteus adoravam outros deuses, esses não eram circuncisos. Os homens de Deus têm que ser incircuncisos. E tem homens brasileiros, homens que adoram a Deus, que não são, são incircuncidados. Versículo 4. Saúl disse então ao seu escudeiro. Puxe a espada e mate-me. Saúl, ungido de Deus, pediu ao seu... Aquele homem que andava com ele sempre, para matar ele. Ele se suicidou. Porque se ele pede uma pessoa, me mata, ele se suicidou. Não me tratem com crueldade e me matem. Pediu Saúl, o rei de Israel. Mas seu escudeiro, aquele seu empregado, que ficava sempre do lado dele, não quis fazer isso. Não quis matar Saúl, o rei de Israel. Porque estava com muito medo. Porque era ungido de Deus. Então, Saúl, o rei de Israel, pegou a espada e se jogou sobre ela. No versículo 4. O que aconteceu? No versículo 4, do capítulo 31, de 1 Samuel, ele se suicidou. Saúl, o rei de Israel, ungido de Deus, cometeu o suicídio, amigos. Cometeu o suicídio. Saúl cometeu o suicídio. E falam depois, né? Jesus vai mudar tudo, né? Vai falar que quem cometeu o suicídio, na época de Jesus, vai falar que eles são o quê? Não pode ir para o céu, né? Então, Saúl pegou a espada e se jogou sobre a espada e se suicidou. Versículo 5. Vendo que Saúl, o rei de Israel, ungido de Deus, estava morto, o seu escudeiro, o seu empregado, que ficava sempre perto dele, também se jogou sobre a sua espada e morreu junto com Saúl, o rei de Israel. Também cometeu o suicídio, no versículo 4, no versículo 5. E no versículo 6, assim, Saúl, o rei de Israel, seus três filhos, quais os três filhos? Jonatã, Abinadab e Malquizua. Esses três eram filhos de Saúl. Abinadab, Jonatã e Malquizua. Versículo 7. Quantos israelitas que estavam na região do vale, na região do Rio Jordão, viram que o exército de Israel tinha fugido e que Saúl, o rei de Israel, e seus filhos, haviam morrido. Todo da família do ungido de Deus tinha morrido, suicidado, cometido suicidio. Abandonaram as cidades e fugiram. E depois disso, os filisteus, que eram, adoravam outros deuses, vieram e ocuparam a região onde o povo de Israel estava ocupando, que Deus mandou matar todo mundo, para tirar todo mundo. Versículo 8. No dia seguinte, quando os filisteus, que filisteus quem é, gente, adoravam outros deuses, não era Jesus? Não era Deus, Pai de Jesus. Foram recolher o despojo dos cadáveres de Saúl, dos filhos de Saúl. E Saúl cometeu suicídio. Aquele empregado dele, que ficava do lado dele, sempre também cometeu suicídio, quando viu que Saúl cometeu suicídio. Encontraram Saúl e seus três filhos mortos no Monte Gilboa. Versículo 9. Então, deceparam a cabeça de Saúl. Nossa, tiraram a cabeça de Saúl, Pai de Jesus. Rei, ungido por Deus, tiraram sua armadura e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, que não adoravam Deus, Pai de Jesus, mas adoravam outros deuses. Filisteu era aquele que tinha Golias, que Davi, Deus com o Espírito dele, pegou uma... E quando Davi pegou uma... Nós chamamos de outra coisa, mas pegou uma pedra e jogou na cabeça dele e morreu, para espalhar notícias nas casas dos seus ídolos e entre o povo. O que é ídolos? É isso que você é ídolo. Às vezes você está colocando aí como ídolo o seu sofá. Ninguém pode sentar o seu sofá. Minha tia tinha um negócio de não poder sentar na cama dela, que a roupa de cama dela era sagrada. É, estava fazendo a roupa da cama dela sagrada. Versículo 10. Então, puseram armaduras dele, de Saúl, na casa de Asterote e penduraram o cadáver de Saúl na muralha de Bet-San. Versículo 11. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, que é um lugar, ficaram sabendo que os filisteus, que adoravam outro deus, não o deus que nós adoramos, que é o pai de Jesus, tinham feito a Saúl rei de Israel, que era ungido de Deus. Para você ver como Saúl morreu, né? Ele suicidou, cometeu suicídio, ungido de Deus, cometeu suicídio. Versículo 12. Todos os guerreiros viajaram a noite inteira e tiraram os corpos de Saúl, rei de Israel, e dos seus filhos da muralha de Bet-San. Depois voltaram a Jabes e o queimaram ali. Versículo 13. Pegaram então os ossos e os enterraram debaixo da tamangueira em Jabes e jejuaram por sete dias. Mas, você viu, agora você fala aqui, ai, mas quem é ungido de Deus não comete suicídio. Saúl rei de Israel cometeu suicídio aí, junto com aquele que andava com ele o tempo todo.